Ninguém no mundo vai separar as MMMs. Magê, Malu e Mabel. Então, Porto Seguro, se segura! Porque as MMMs estão chegando! Isso não é um momento, querido diário. Eu fui arrastada para o inferno pelos meus pais. Eu sei que você está chateada porque não foi na viagem de formatura. Eu entendo isso. Cuidado, cuidado! Você me aticou? Você acha que eu sou claro que não, Mabel? Por que você não me pergunta o que eu quero? Eu vi você e seus amigos entrando na floresta e acho que você podia me contar. Se você fizer essa aula perfeita, eu te conto o que você quer saber. Vocês sabiam que eu vou ficar sozinha? Você nunca vai ficar sozinha, filha. Que apesar de muito monso... Você já se sentiu deslocado em algum lugar? Dói. Não dói? Eu sinto que é muito verdadeiro o que vocês estão fazendo aqui. Você nasceu para brilhar. Todo mundo nasceu para brilhar. Eu não consigo dizer que a mãe não tem coisa. Mabel, olha para mim. Você consegue. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Não é o aquecedor ou a lareira que salva a gente do frio. Tenho chorado para cachorro. Somos amigos. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu nunca achei que as pessoas que eu estou aqui agora fossem um culto satânico. Ah, eu já achei muito. Eu nunca achei muito.